Para formularmos, a pergunta sorteada de ouvinte é a pergunta 02. A pergunta 02 é de Christian do Monte Castelo. Christian diz que tem 33 anos e ela pergunta o seguinte, a candidata Margarida Salomão. A respeito das obras viárias que foram iniciadas, candidato que for eleito pretende dar continuidade? A candidata tem um minuto e meio para a resposta. Christian do Monte Castelo. É muito importante que nós prosseguamos com as obras iniciadas. Até porque as obras são do governo, as obras são da cidade, as obras não são do prefeito. Então essas obras, por exemplo, a do Hospital Regional, que é uma obra encaminhada, ainda nesse ponto incompleta, necessitando, inclusive, um forte investimento complementar para que ela possa ser entregue aos cidadãos, alguma coisa na ordem de R$ 70 milhões, que é quase o tanto que já foi investido nela, é um compromisso que nós temos de completar esse hospital, de dar sequência às obras viárias com recursos obtidos junto ao DENIT. Devo dizer também que a maior parte dos recursos ainda vão ter que ser objeto de uma grande luta para que eles sejam liberados. E a partir disso, eu quero dizer que nós vamos dar início a um novo plano de obras viárias para poder desasfixiar o centro da cidade. O centro da cidade está, neste momento, tomado por um trânsito intenso e é necessário que ele sofra intervenções de várias naturezas, tanto na reorganização do transporte, como na realização de obras, por exemplo, o anel rodoviário, tirando o trânsito de carga do centro de Juiz de Fora. Obrigado, candidata. Eu passo direto para a pergunta...